E eu estou aqui então com a Franciele que vai estar trazendo maiores informações para a gente sobre a Copa Sesc. Franciele, essa Copa acontece aí duas vezes ao ano, nesse segundo semestre será um mês de setembro. Quem é que pode estar fazendo as inscrições? Como é que vai estar funcionando aí toda a metodologia da Copa agora nesta segunda etapa? É isso mesmo. Como você mesmo disse, a gente está na segunda edição devido a muita procura da primeira. E todos podem participar, todos aqueles que gostam de praticar esporte, não é uma competição profissional, é realmente só para valorizar essa questão esportiva, que as pessoas possam brincar, interagir, é um momento de fazer amizade também. E todos podem participar a partir de sete anos de idade. Nós já estamos com as inscrições abertas desde o dia 13 de agosto. Sim. E as inscrições vão até quando? E quando que começa essa edição da Copa Sesc? Os jogos mesmos serão do dia 21 a 23 de setembro, mas as inscrições já estão abertas e vão até o dia 19 de setembro. Sim. Lembrando que vocês fazem aí premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar. E o que que tem que entregar para fazer as inscrições? Para quem quer fazer as inscrições, precisa vir aqui no Sesc, pegar uma ficha de inscrição. O Sesc está localizado na Avenida Tancredo Neves, número 3998. Necessita de um quilo de alimento para os times infantis e dois quilos de alimento para o time adulto. Ok. Muito obrigada então pela sua participação. Você que aí quer participar da Copa Sesc, mais uma edição será agora em setembro. A inscrição, como a Fran falou, é um quilo de alimento não perecível para crianças e o time adulto, dois quilos de alimento não perecível. Só vir aqui no Sesc e fazer a sua inscrição e boa sorte aí para todo mundo que vai participar. Continuamos com a programação do Giro Cidade. Tchau, tchau.